Olá, vocês que estão nos acompanhando, queria convidar vocês para conhecer aqui na Toyolex Natal toda a linha Corolla, melhor custo-benefício da categoria, é o sedã médio mais vendido no Brasil, no mundo, oferece muita segurança, muito conforto, tem um espaço interno incrível, a dirigibilidade é incrível, então venha também ser um cliente satisfeito, como 98% dos clientes Corolla, eles têm a satisfação no produto, no pós-venda, na revenda do carro, ele oferece um custo-benefício incrível e nós temos ele com motorização 1.8, 2.0, para melhor lhe oferecer. Venha conhecer e se apaixonar por esse carro que é líder em vendas no mercado.